É o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude, quem odeia, atiste e camarote Acreditando, acredito, 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 acredito Sem sentimentos nenhum, pega o taco firme logo após manda embora Não sou de me relacionar, coração bandido que te usa e depois te joga fora Vou te comer só hoje, amanhã cê nem liga, se hoje for sua vez amanhã é sua amiga Vou te comer só hoje, amanhã cê nem liga, se hoje for sua vez amanhã é sua Então joga, joga essa rapita na minha cara, quem te taca firme é o DJ Wesley Gonzaga Então joga, joga essa rapita na minha cara, quem te taca firme é o DJ Wesley Gonzaga Então joga, joga essa rapita na minha cara, quem te taca firme é o DJ Wesley Gonzaga Então joga, joga essa rapita na minha cara, quem te taca firme é o DJ Wesley Gonzaga E ele tá que não para, te taca e não para, senta com a xereca devagar na minha vara E ele tá que não para, te taca e não para Senta com a xereca devagar na minha vara, senta com a xereca E a pô aplaude, ninguém odeia assistir camarote Mas chegou o sábado, é o nome do homem Quando o PH seca nós no YouTube fudeu O tapa éwww E aí E aí E aí E aí E aí